U, 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 u Cheguei aqui na Vila Kennedy Escutando esse som, escutando esse som É o barulho do meu saco, batendo na chota com muita pressão É o barulho do meu saco, batendo na chota com muita pressão Muita pressão, muita pressão Cheguei aqui na Vila Kennedy Escutando esse som É o barulho do meu saco Batero na chota com muita pressão É o barulho do meu saco Batero na chota com muita pressão Muita pressão, muita pressão É o Rick TDA e porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Tá maluco? Tá maluco? Tchau, tchau.